Pra quem não me conhece, sou Carol Assunção, tenho uma marca de roupa aqui em São Caetano há mais de 10 anos e tô sempre nos stories compartilhando dicas e truques de estilo com vocês, apaixonada por moda que sou. E hoje eu quero falar sobre o tênis. Sim, meninas, até o nosso bom e velho tênizinho branco, que eu amo, uso muito, esses dois modelinhos, tem o poder de alongar as nossas pernas ou deixar o nosso pé maior. Sabiam disso? Então pega essa dica. Na hora de comprar o seu tênis, você observa duas coisas. Se você é pequenininho assim como eu, tem 1,58 de altura e apesar de não super me incomodar com a minha altura, sempre que posso, gosto de parecer um tiquinho mais alto, por que não? Então, o tênis que alonga as nossas pernas é esse, vou colocar aqui que vocês vão conseguir perceber claramente porque eu tenho os dois modelos, é esse aqui, que tem um bico mais comprido, conseguem ver? Eles têm a mesma numeração, mas esse tênis tem um bico mais estreito e mais comprido. E também esse recorte aqui que faz essa função de parecer que o nosso pé é mais fino e isso dá uma alongada nas nossas pernas. É um truquezinho de estilo. Por outro lado, se você é alta ou tem o pé grande e quer parecer que tem um pé menor, quer disfarçar esse pezinho aí, esses tênis que são menores aqui, que tem um bico mais estreito, são os ideais pra você. Se gostou, comenta aí, salva essa dica e compartilha.